Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui no Adopt Me e eu vou mostrar para vocês, comprando e abrindo um ovo urbano. Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se for inscrito e ativar o sininho de esquecções para perder nenhum de novo. Então, bora lá. Bom, recentemente veio o novo ovo urbano e se vocês verem, eu estou aqui onde é meio que um... Eu não sei como é que é o nome, é um fundo do ovo, porque o ovo urbano significa ovo da cidade. É, eu não sei se seria um ovo da cidade, mas a gente não pode ultrapassar mais que isso. Mas, bora lá comprar o ovo e abrir. Eu nunca comprei nenhum desse até hoje, porque eu disse que eu queria fazer uma borboleta mega neon e eu consegui os bucks suficientes. Então, eu estou só esperando, eu só estava esperando, né, conseguir mais para comprar o ovo, porque junto com a Elzinha, a gente estava juntando para fazer a borboleta e conseguimos bucks suficientes. Nossa, que casa maneira. Então, agora bora lá. Primeiro, bora logo no hospital. Ah, não. Tem que ir no parquinho, porque o parquinho acaba antes do hospital. O hospital acho que fica uns dois dias. Então, né, pessoal, vou acelerar o vídeo um pouco, né, nessas horas, porque não vale a pena vocês ficarem vendo esse tempo todo, porque até na vida real mesmo demora. Então, tem que esperar, esperar, esperar. Demora, mas é legal, porque eu não sei qual pet vai vir. Eu espero muito que seja algum lendário, porque eu acho que até hoje só teve... Acho que nem teve nenhuma vez que eu abri algum ovo e de primeira veio o lendário. Só no ovo normal, eu não lembro, mas teve uma vez, eu acho, só. Eu não lembro nem qual foi o ovo, porque eu já participei de tantos, tantos ovos, pessoal, que... Ai, entrou uma por causa que eu ia entrar nessa casa. Bora aqui, né, então... Não, não é preciso equipar aqui. Bora aqui no hospital agora, né, porque tem que se curar. Então, bora se curar, vamos ver se tem mais uma tarefa. Só eu. Vamos aqui no hospital. Agora, vamos voltar lá pra minha casa, né. E se vocês já virem, tá indo bem rápido. Vocês acham que vai vir qual raridade? Comum? Incomum? Raro? Ultra raro? Ou lendário? Gente, a escrita Vi tava aqui, a Vicky, né, tava aqui na minha casa e me pagou cinco pratas. Muito obrigada, Vicky. Tô muito feliz, vai me ajudar bastante. E se vocês quiserem, assim, quando eu estiver jogando, vocês podem sim usar a minha casa. Eu deixo minha casa sempre no centro, quando tem vada, né, ou lá na frente, perto do hospital, ou aqui atrás, ou nos outros lugares. Então, se vocês quiserem usar a minha casa quando eu tô gravando, podem sim usar. Tá tudo liberado e fique à vontade, hein, pessoal. Eu acabei de falar aqui com a Vicky, eu tô pensando que vai vir algum ultra raro. Eu acho que vai vir um ultra. Eu espero que venha um lendário, porém eu quero que venha um ultra raro. Porque ultra raro normalmente é bom, ajuda. Olha o Aliquete, o gato de rua, a Vicky, que legal. Acho provável. Então, enquanto isso, eu vou comendo. Então, né, pessoal, tô falando aqui com a Vicky, que a gente tá aqui na minha casa. Tô esperando a minha tarefa, e ela tá aqui junto comigo. Ela tá aqui com o Tucano, acho que é o Tucano R dela. É muito lindo, ele tá pintado, coisa mais linda. Já, tô desde aquela hora... Que você... Falou da Offer. Então, acho que essa é uma das penúltiplas tarefas do Ovo Urbano. E... Vamos lá, ver o que que vai ser, né? Enquanto isso, eu vi que tá lá. Falta só mais uma tarefa pro Ovo Urbano, então vamos ver o que que vai ser, vamos ver. Tem que ser uma tarefa aqui fácil. Ou piano, ou... Ah, não, mas já foi, né? Tem que ser alguma básica. Vamos lá. É... Com a próxima... Acho que vai ser salão. Escola. Então, bora lá na escola. Display de presentes. Indo pra escola. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos na escola. Então, vamos ver o que que vai ser. O que que será, o que que será, o que que será. Vamos ver. Ela viu que me deu TP. Ok. Ela vai sair pra tomar café, mas aí, com certeza, eu acho que ela vai estar assistindo esse vídeo. Então, se você tiver vendo esse vídeo, na hora que você tá saindo, vai chocar meu ovo. Será que ela vai esperar o meu ovo chocar pra sair? Ou será que ela vai sair agora? Vamos ver. Eu acho que ela não vai sair. Ah, saiu. Então, o que que será, o que que será que a gente vai ganhar? O que é isso, gente? Ah, eu ganhei um pombo. Ele é incomum. Eu tô feliz. Ele é bom. Então, pessoal, eu ganhei um pombo. Eu tô muito feliz. Porque, por mais que não seja o pet que eu, assim, imaginava que ia ser, pelo menos eu já tenho o meu primeiro pet do ovo. Urbano, né? Um pet incomum. E eu gostei. Eu achei ele bem bonitinho. Ele me lembra muito do pombo torcaio. Só que tem diferença. Que é o pombo e o pombo torcaio. Mas, então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se não for inscrito. E ativar o sininho de hoje que eu espero não perder nenhum vídeo novo. Então, tchau! Tchau!